Depois da crise hídrica de 2014, a população de Limeira reduziu o consumo de água em 20%. Mas esse índice de economia foi superado no fim de 2018, o que além de representar um consumo de água excessivo no município, trouxe aumento nas contas de água de parte da população. Além da água que consome, você também paga pelo esgoto que gera. A cobrança do esgoto é sempre 100% do valor consumido de água. Se você consome 10 metros cúbicos de água, a cobrança será desses 10 metros cúbicos de água, mais 10 metros cúbicos de esgoto. Se consome 18 metros cúbicos de água, a cobrança será desses 18 metros cúbicos de água, mais 18 metros cúbicos de esgoto. Ainda tem dúvidas? Acesse brkesplica.com.br e saiba mais.